O programa Magna Vita hoje vai falar de beleza, mas vamos falar sobretudo sobre o sonho de ter a beleza como uma forma de mudar a sua qualidade de vida e mudar o seu lifestyle. Eu tenho a honra de ser recebido aqui no Downtown, na Barra da Tijuca, por Sergiu Matos. Eu brinco querendo nos magos da beleza, nos papos da beleza. Ele pilota a Rio 40 Graus, que é a maior agência de modelos do Rio de Janeiro. Trabalha com beleza há muito tempo. É meu conterrâneo e é baiano também. Sergiu, primeiro, como é que você começou nesse mundo mágico da beleza e de descobrir talentos? Bom, eu comecei, eu era da Yes Brasil, comecei como vendedor na loja. E era uma loja badalada, que era uma loja dos anos 80 e 90, que era aquela coisa colorida, cheia de energia. Eu tinha um sonho de entrar naquela loja, porque eu achava aquilo divertido. E ali foi um pouco de estágio meu para a moda. Eu conhecia vários produtores e eles abriram uma filial em São Paulo e me mandaram para ser gerente lá em São Paulo. Quando eu fui, já levei uma galera comigo e todos viraram modelos. É porque a referência da Yes era de gente bonita. Quer dizer, era um ponto, não só a Yes, as lojas de grife da época tinham essa relação com a beleza muito forte. Exatamente, era gente bonita e descolada. Então, era aquela galera moderna mesmo, para frente. E eu entrei de cabeça nisso. E ali, em São Paulo, foi que tudo aconteceu. Porque as agências estavam começando a bombar lá em São Paulo. E aí, a elite veio ao Brasil. E aí, eles falaram, o Serginho lá da Yes Brasil, sempre está lançando modelos, etc. Chama ele. E aí, me chamaram para ser o primeiro booker lá da agência. E eu viajava o Brasil inteiro no concurso The Look of the Year, que foi o concurso que revelou vários nomes da elite, do John Casablanca, que foi meu mentor nessa história toda. Aprendi muito com ele a ter olho clínico, a não só descobrir talento, mas lançar, fazer um planejamento de carreira, direcionar o modelo para cada perfil. E foi muito legal, aprendi bastante. Foram assim, desde 88 até 99, eu trabalhei na agência elite. E como é que ela administrar esse sonho e vivenciar o bastidor da transformação? Aquela pessoa que entra extremamente humilde na loja, ou uma pessoa que nem percebe que ela tem os pré-requisitos para uma carreira de modelo. Como é que você consegue ter esse olhar clínico, de enxergar através de várias camadas que a pessoa tem? Eu fui aprendendo isso com o tempo, mas é exatamente, cada um tem um perfil. A gente tem que saber captar qual perfil e onde a gente pode direcionar essa pessoa. Então existe o mercado comercial, que é para as meninas mais com curvas, mais com aquela cara bonita, que é o mercado da publicidade. Então quando a gente vê que uma modelo tem esse perfil, a gente vai direcionar para aula de teatro, para ser comunicativa e ter bastante presença. E existe o mercado fashion, que é o mercado dos desfiles, das revistas. Para esse a menina tem que ser muito magra, muito alta, pernas compridas. Então é um perfil específico. Então a gente já sabe, né? Quando a gente vê, bate o olho naquela menina. Às vezes desengonçada, tímida. E aí a gente sabe que ela tem aquele potencial. Então vai ter que ter aula de passarela, andar no salto alto. E aprende fazendo. Essa profissão não tem uma escola que você aprenda a ser modelo. Porque a personalidade conta mais que a beleza. Então a gente tem que desenvolver com a pessoa essa coisa de tirar de dentro essa energia, essa energia vital que a gente chama, né? Que é aquela presença. Quando a modelo chega assim, pá, chega chegando. Existe uma diferença. A gente sabe até a questão de remuneração. Entre a top model e o homem que faz moda, o homem que é modelo. Até hoje existe essa diferença de ação? Ou está cada vez mais curta essa diferença entre o homem que faz sucesso no mundo da moda e a mulher que faz sucesso no mundo da moda? A mulher ganha mais que o homem na moda porque a mulher tem muito mais volume de trabalho, né? Então é muito mais maquiagem, shampoo e roupas para o mercado feminino do que para o masculino. Apesar de que está mudando e está crescendo bastante. Os homens estão mais vaidosos, usam cremes, shampoos. Então, assim, o mercado está crescendo bastante para o universo masculino, mas as mulheres ainda dominam nesse nosso mercado. Eu queria que você falasse agora da Rio 40 Graus e da equipe que você tem. Sobretudo no trabalho de equipe, né? Exatamente. Eu tenho uma equipe que está comigo há muito tempo, né? Eu tenho a Cristine, que é a minha boca desde a época da Elite. O Neil Gray, que cuida dos atores. O Felipe cuida da publicidade e vem de marketing, de uma parte, assim, muito legal. E agora já está fazendo internacional comigo. Temos a Ju, que cuida de toda a parte de material, que é muito importante, né? Porque o modelo é o book. Todo modelo tem que ter seu book, seu composite. Tem esse material que a gente manda para os clientes para eles serem aprovados. Então é toda uma estrutura, né? A modelo que chega é a New Face. Então a New Face que chega, ela tem que aprender. A gente faz os workshops aqui, que todo mês a gente faz para quem está entrando na agência. Você vai ter um agora no mês de junho, né? É, agora em junho já tem um. Todo mês eu faço um fim de semana. E aí eu fico o fim de semana todo. Aulas de postura, aulas de comercial de TV, aulas de fotografia. A gente já monta um estúdio, faz tudo. Para elas já terem um pouco na prática do que vai ser a carreira delas. Então eu acho muito importante isso. Esses toques, não é que vai aprender a ser modelo, mas tentar puxar de dentro dela a sua personalidade e a segurança, que é muito importante nessa carreira. Há uns 5 ou 8 anos atrás, surgiu uma indústria paralela querendo capturar esse sonho de uma forma picareta. Ou seja, vender book, criar cursos. Enfim, começou a ter uma polifederação. Quase que foi uma epidemia. Como é que separa um jovem ou uma família que quer ver o filho na ribalta, separar o joio do trigo nesse processo? Exatamente, você falou a palavra certa. Separar o joio do trigo. Hoje em dia todo mundo tem um site, todo mundo tem referências. Então se você receber o convite, que hoje em dia é na internet, todo mundo é caça-talento, todo mundo é fotógrafo, todo mundo tem agência. E a maioria é fake, realmente. Então tem que saber quem é quem. Tem que saber quem é essa agência. Que modelos que eles já lançaram. Quem está ali. Quem é uma pessoa da moda que pode dar referência. Porque se a agência é boa, os fotógrafos vão recomendar, as pessoas da moda, as confecções vão recomendar. Agora se você não sabe site, não tem um lugar, aí só um estúdio lamba e lamba. Às vezes faz sem maquiagem, sem nada. Então tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia eles vão muito também no interior e sempre com esse mesmo papo. Você é o perfil e papapá. E aí você chega lá, tem que gastar uma fortuna para... Depois das vezes nem recebe o book. Então tem que ter cuidado. Eu queria falar sobre o perfil do carioca e o lifestyle, o estilo carioca. Faz diferença o modelo, uma pessoa, um jovem ou uma garota do Rio de Janeiro? Tem um que é diferenciado ou não? Olha, o Rio tem muito essa coisa da moda praia, né? Então a pessoa é mais descontraída, anda de chinelo, anda de biquíni no meio da rua. Então assim, o carioca tem uma coisa de ser mais à vontade, mas essa moda praia, essa coisa que a gente tem aqui, esse samba na veia, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é uma vitrine para o mundo, né? Porque o pessoal sonha em vir para o Rio de Janeiro exatamente para ter essa visão da praia, da galera mais descontraída. Nós temos essa característica. Mas a ponte aérea na propaganda do comercial funciona. Tem que estar Rio e São Paulo, né? Exatamente. A gente tem que complementar. O Rio de Janeiro, o São Paulo hoje em dia é o maior mercado da publicidade, da moda. Então todo modelo que eu descubro aqui, eu preparo. E uma hora ou outra vai ter que alcançar o mercado de São Paulo também. O Sr. Chão, qual foi a sua bagagem, da sua experiência desde a Elite? Qual foi aquele momento que você acertou e que teve repercussão internacional? Eu queria falar dos nomes que você revelou para o mundo, não apenas... Mas isso depois do nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco, esse bate-papo sobre beleza, sobre moda com o Sérgio Mato. Se você gosta, pretende, sonha entrar nesse mundo, não pode perder o segmento dessa entrevista. Voltamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O programa Magnavita volta a conversar com o Sérgio Matos. Nós estamos aqui na 40 Graus Modo. Sérgio, como é que 40 Graus Modo é uma homenagem ao Rio, né? Exatamente. O filme Rio 40 Graus, que ficou tão famoso, né? A música da Fernanda também, que embala muito essa coisa do Rio, né? E a gente queria uma marca carioca. Todas as agências são paulistas, todas as agências vêm de Nova Iorque, é Elite, é Prime, são nomes assim. E eu queria um nome carioca. Eu fiquei pensando maravilha, Rio Maravilha, e acabou que 40 Graus caiu assim como uma luva. E é perfeito. Agora eu deixei no final do último bloco uma pergunta com relação àquele olhar seu clínico de ter descoberto os talentos globais. E fala um pouco, um pouco na história e resgatar esse toque de Midas que você tem. Olha, Calon Raymond, né? Que hoje em dia é uma estrela e começou como modelo. Tentou como todo mundo. Ele teve uma sorte que, assim, eu mesmo fiz as primeiras fotos dele. E mandei pra Bruce Weber, que tava querendo modelos para a Bercombe. E ele foi pra Miami já fazer uma campanha logo no começo da carreira. E ele era um pouco tímido, etc. Era lutador de jiu-jitsu. Mas eu já olhei aquele potencial e eu achava que realmente era um garoto que tinha muita estrela. E hoje em dia, realmente é uma estrela, né? A Ana Beatriz Barros, Raika Oliveira, Daniela Saraíba, a própria Gisele que eu acompanhei dos 14 até os 18 anos no início da carreira. Então a gente vê todas essas meninas. Você fala da Gisele, tá falando da Gisele Bündchen. Gisele Bündchen, é. E é muito legal, né? Porque todas elas começam muito novas. E as pessoas acham que as pessoas já nascem, né? A gente fala Gisele, a gente conhece a Gisele agora. Ela era uma menina de 14 anos, como outra qualquer, cheia de sonhos e dúvidas. Mas ela teve muito foco. Porque não basta só ser, né? Ah, eu quero ser modelo. Tem que ter muito foco, profissionalismo, querer muito, né? Você tem que fazer suas escolhas ali desde o início da carreira. E a Márcio Garcia. Hoje em dia agora também veio o Pablo Moraes, Ágata Moreira. Mariana Rios, uma nova geração, Romulo Arantes. Então é uma turma aí que não só fica só na moda, mas depois vai para a televisão. Eu queria que falaram dessa linha, que hoje é uma linha comum, que mistura a questão da moda, do modelo estático, fotografado, modelo objeto, do ator. E isso hoje, esse segmento que se atua, que é 40 graus, o módulo do ator, está irrigando muito a área da teledramaturgia, né? Exatamente, porque o modelo, ele começa se conhecendo como imagem, né? Então ele trabalha a sua imagem. Mas tem uma hora que ele já quer ampliar esses horizontes, né? Então muitos viram produtores, outros viram fotógrafos, outros vão ser jornalistas de moda ou colunistas de moda. Então, nesses 30 anos de carreira, vários dos meus modelos hoje já são clientes, né? Fotógrafos, produtores, até apresentadores de televisão. Então tem uma hora que abre o leque para oportunidades. Então as pessoas que têm a sensibilidade ali, elas vão querer optar para isso mesmo. Uma grande qualidade e ativo que você tem é o grande respeito que você tem pelo seu protegido, pela sua equipe, pelo seu elenco. Mas você tem, nesse mundo que nós falamos no outro bloco, isso serve até como alerta para o nosso leitor, para o telespectador, que é a questão de ter um nuance de interesse sexual, de um assédio sexual embutido nessa venda de ilusão. Isso é muito grave, isso mata o mercado, né? Olha, isso em qualquer lugar, né? Num hospital, numa escola, na própria portaria do seu prédio, você pode ter acesso a um assédio, né? Mas o modelo, ele está muito em evidência, né? Então hoje em dia com as redes sociais ainda é muito mais, né? Então assim, a gente sempre procura falar com as pessoas que eles têm posição. Tem que saber que aquele não é não e saber se posicionar. E uma coisa que você é muito rigoroso é que é a relação à droga, né? Isso estraga uma carreira. Nós temos uma coleção de nomes que, por um comportamento inconveniente nesse consumo de droga, de bala, de companhia limitada, acabou defiando a carreira, né? É, a gente vem de beleza, né? A moda, ela quer beleza. E a beleza hoje é o global, com a astral... É, se a pessoa se droga, fica com aquela cara ali de doente, quem que vai querer contratar, né? Então existe muito isso. Você está trabalhando com a sua imagem, então você tem que saber tudo. O seu comportamento é legal. E hoje em dia as pessoas veem o book do modelo, mas veem as redes sociais também. Então se você cai na gandaia, se você tem uma vida assim totalmente nada a ver, a pessoa não vai querer a sua imagem para aquela marca, né? Às vezes campanhas milionárias associando a uma pessoa que pode detonar a marca, né? Exatamente. As pessoas querem não só uma imagem da modelo, mas querem o nome da modelo. Quando eu contrato uma Gisele, sabe que vai vir não só uma modelo, mas uma pessoa com Todo um patrimônio de correção. Todo um patrimônio daquele nome. Então o ideal é que todo modelo que comece a carreira já saiba que ela tem que criar uma imagem no mercado. O nome dela tem que ser pá! Agora eu queria falar agora de uma forma mais didática para aquele jovem que está nos assistindo, para a família principalmente. Eu queria que você deixe alguns ingredientes. Aquela pessoa que sonha, como é que ela pode olhar no espelho e dizer assim, eu tenho condições ou não? Todo mundo acha que pode ser modelo, né? Então a melhor coisa é procurar um profissional para que ele fale realmente se pode. Porque toda mãe acha que a filha é a mais linda do mundo. Então não é só a beleza, então tem que ter um conjunto de coisas que um profissional que vai falar se pode ou não pode. Então é muito importante, primeiro, é se conhecer, né? Todo mundo tem ângulos bons e ângulos ruins. O bom modelo ele já se conhece e sabe quais os ângulos que ele deve fazer ali na hora da foto, sabe as poses que tem que fazer. Então é um autoconhecimento. Então a melhor coisa é realmente fazer teatro, estudar a expressão corporal, dança, qualquer coisa que possa te fazer. Se você é muito tímida, então você tem que ter postura, é bom fazer curso de passarela. Então existe uma coisa que pode fazer você despertar, se você é sério ou não. Concurso de beleza, isso pode ser um referencial para botar o spotlight em cima de uma pessoa? Eu fazia o The Look of the I, que era um concurso que realmente lançava todas as meninas no mercado, né? Então o concurso de modelo pode ser uma oportunidade boa, nem sempre a mais bonita é a vencedora, né? Mas pode ser uma oportunidade boa de você criar um network, conhecer pessoas e estar ali pegando um pouco de experiência. Eu acho que para a New Face vale a pena, sim. Com relação a cuidados, com relação a formação profissional, exemplo, cuidados estéticos, pele, cabelo. O que você desse, você como mago da beleza, você desse alguns segredos. Compartilhe alguns segredos para o nosso público. É essencial, né? Uma pele boa, porque às vezes você está toda linda, seu book é maravilhoso. Quando você chega na hora do pé, estoura as espinhas, etc., você pode perder trabalho. Por mais que existe Photoshop, a pessoa quer uma pessoa fresha, né? Que esteja bem. Então cuidados com pele, com cabelo. É bom e importante também saber se vestir, saber estar direitinho, né? Não exagerar no brinco ou na maquiagem. Então é um look mais básico. Isso é muito importante. Ninguém quer uma árvore de Natal, assim. Então quando você vai num teste, ir bem básica. Jeans, camisetas, sempre o biquinizinho preto por baixo. As meninas com salto. É bem legal ir fazer teste assim. E estar tranquila, sabe? Sabe, quando você está nervosa, você não fica igual, né? Você treme, você fica... Então é ficar tranquila. Tudo que... Sabe... A autoconfiança é muito importante. É, muito importante a autoconfiança. Então quando a gente vê uma fila de modelos, a gente vai ver aquela que se destaca, que é aquela que tem mais presença. Então é bem importante isso. É sempre pesquisar antes de qualquer convite. Muito cuidado com esses books e essas coisas que oferecem na internet, que a maioria é roubada. Cuidado com esses convites de viagens, né? Aquelas histórias de Turquias que a gente ouviu falar. Então é muito cuidado que a gente sabe que tem casos assim mesmo. Então é isso. É pesquisar bastante antes de aceitar qualquer convite e procurar agências sérias que tenham nome no mercado. Sérgio, com relação ao modelo masculino, qual o perfil hoje do homem que está sendo buscado pelo mercado de moda e da publicidade? Tem um rosto bem forte, né? Um rosto expressivo. Então pode ser negro, loiro, não tem problema de perfil. Mas tem que ter um corpo definido, que aí ele pode fazer, vestir bem uma roupa, né? E também fazer moda praia. O corpo definido não significa você estar bombado em excesso, né? Exatamente. Não pode ser bombado, né? Porque não é o concurso de fisiculturismo. Então a gente não quer um cara muito grande porque ele tem que entrar bem dentro da roupa. O cara tem que vestir bem um terno e tem que ficar bem de sunga. Esse é o modelo ideal. E com relação a fases? Porque esse tipo de exigência do mercado, ele acompanha a fase. Há 10 anos atrás, qual era o tipo de perfil? Olha, sempre vai ter aquela coisa, né? Teve uma época que usavam modelos muito magros, né? Foi a época do... O pessoal chamava Heroin Stick. Olha que nome louco. E foi assim, quando a Gisele chegou, ela já quebrou essa barreira, né? Mas assim, a beleza sempre vai estar em alta. Então se você pode vir em moda, de gostar de pessoas... Hoje em dia tá tendo muito isso. As pulsais, que são as pessoas mais, né? Cheias de curvas. Ainda bem, né? A gente podia virar modelo já. E também é pessoas mais comuns também. Então tem dentinho separado, sardas, pessoas mais com cara de gente. Os negros estão em alta bastante. Nossos negros estão bombando no exterior. E nos desfiles internacionais já estão usando mais modelos negros e modelos latinos. Então o Brasil sempre vai estar em alta, porque nós temos toda essa diversidade. Essa diversidade e essa mistura de raças que formam o povo. Isso pra você é uma matéria-prima maravilhosa, né? Maravilhosa e é vista muito bem lá fora. Porque as pessoas realmente adoram esse nosso visual, esse exotismo da mistura, sabe? Negro com alemão, aí aquela boca carnuda, aqueles olhos rasgados. E com muita personalidade que nós temos. Ou seja, eu queria dar o serviço. Nós estamos aqui na 40 graus model, aqui no downtown. Porque Barra da Tijuca você é a sua casa, né? É, agora a gente mudou pra cá. A gente começou em Botafogo. E agora estamos aqui adorando esse lugar. Perto do metrô, perto de tudo. A galera vem aqui super feliz. O downtown é um lugar muito gostoso. O pessoal adora vir pra cá. Nós estamos dando aí o serviço, que é os seus contatos. E você vai ter agora o workshop agora no final do mês de junho. Mas todo mês você tem, né? Todo mês tem workshop aqui, você pode entrar pelo site da 40 graus e ver a data e fazer sua inscrição, se você tem interesse de conhecer um pouquinho da moda. E quem sabe você vai ter o privilégio de estar aqui nessa galeria de gente bonita que faz a 40 graus, modos, uma diferença. Olha, como um conterrâneo, eu acompanho sua carreira há bastante tempo. Sei da sua seriedade, da sua postura, da sua ética. E nós estamos aqui exatamente hoje pra poder até auxiliar de forma didática o nosso telespectador, o nosso leitor, a diferenciar o joio do trigo e saber que aqui na Barra você pode decolar a sua carreira e ter a sorte, como grandes nomes já tiveram, de ter o Serginho Matos compadre. Serginho, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui nessa primeira conversa. E quem sabe a gente comece a mostrar esses bastidores, porque isso aqui ocorre na Barra. Exatamente mostrar esse tipo de ativo que a nossa região tem, que é extremamente fundamental. Obrigado a vocês e chegamos no fim de mais uma entrevista pelo programa Magna Vita e pelo Jornal da Barra. Legenda Adriana Zanotto